Esse é o DJ Davey, o rei da putaria E aí concorrência, é o DJ Davey porra, o rei da putaria Ela joga no baile do céu, ela joga no baile do Elipa Toma sua safada, toma sua bandida Ela gosta do menor que é tralha, ela gosta do menor trafica Toma eita pra tu ver, esse é o DJ Davey Toma sua bandida Ela gosta do menor que é tralha, gosta do menor trafica Toma sua safada, toma sua bandida Já passou de meia noite, hoje é dia primeiro Geral querendo dormir, e eu querendo salsiro Vou botar ela de quatro gacarando, travissina Só catuca, tucatா, tucatã, tucadão com força E puxadão de caderno Só catuca, tucadão com força E puxadão de caderno É o infinitinho, querendo dormir, e eu querendo salsiro Só catuca, tucadão com força E puxadão de caderno Eu vou te botar no baile do Toze dentro da sua vepeca Por que eu vou te botar no baile do Toze dentro da sua vepeca D populations Eu vou te botar, o galinho do dozinho, dentro da sua perfeca Ai, ai, ai carralho, ai, ai, ai que legal Bota, bota tua piroca, me encaixa teu parafalo Ai, bota, bota tua piroca, encaixa teu parafalo Ai, ai, ai caralho, ai, ai que legal Bota, bota tua piroca, me encaixa teu parafalo To se do se do se do se do se do se do esc pé! Obrigado.